O meu querido, que é o Ricardo Varela, da Divisão de Cultura da Câmara, só com o meu amigo. E dizer que eu gosto muito de ditados populares e eu acredito no poder de Deus e na mão de Deus, sempre na nossa vida. E você está no meu caminho e eu no seu, eu tenho certeza que foi a mão de Deus, meu amigo. Porque quando você chegou à Câmara, nós não nos conhecíamos, né, morávamos na mesma cidade, trabalhávamos com o mesmo segmento, mas não nos conhecíamos. E é bom deixar a público isso, porque o Ricardo trabalha para outro vereador. Me desculpa, meu amigo, mas eu preciso falar que é um amigo querido nosso e a gente não faz distinção. Ah, o Ricardo não vai ajudar a vereadora porque tem um vereador. A gente ali na Câmara, hoje, graças a Deus, Iriamá, ali a gente tem algumas pessoas que a gente pode ousar em Vapro Palma, porque eles estão olhando realmente para a população. Infelizmente, a gente não pode falar de todos e nem dizer que todos estão fazendo o melhor ou o pior, mas a gente pode falar que nós estamos dando o nosso melhor. e, Ricardo, eu quero agradecer na frente de todos a você por tudo que você tem feito, não só por mim, pela população. É claro que muitas, às vezes, podem não ter acesso, mas você é um homem com um coração gigante e não é para chorar, não. Não é para chorar que é dia de festa. Mas eu acho que é mais bonito e louvado a gente agradecer em público. Porque agradecer a você, eu sempre agradeço. Eu passo áudio, eu passo áudio de uma luz para ele, gritando, rindo. E ele, como um amigo querido, ele fala a vereadora, você é a melhor. Porque eu mando áudio para ele que ninguém pode imaginar. Vai, vai, tá aí, ó, ouve, agora eu, gente. E a gente brinca, porque, gente, a vida é um sopro. Então, a gente tem que também levar as coisas com menos seriedade. Digo, na hora que tem que ser sério, a gente vai ser sério, mas na hora que tem que fazer uma brincadeira para descontrair, porque eu sei da nota que meu amigo passa. que a gente sabe, né? Ele, na hemodiálise, a gente conversa. A gente passa a data um para o outro. Ele, minha vereadora, eu estou na máquina. Saio da hemodiálise daqui a meia hora, não sei o quê. E a gente continua. Então, ele está lá fazendo um tratamento dele e a gente conversa. E a gente tenta ajudar o próximo. A gente está sempre tentando ajudar o próximo, independente dele ter um outro realizante. Eu acho que o que me funcionou a falar de você foi isso. meu amigo, porque em nenhum momento nosso amigo Miguel, vou deixar aqui claro, porque é um amigo querido, tanto meu como do Ricardo, nunca se incomodou em tudo que a gente tem feito junto. Vários projetos, a gente vai junto. Mas como assim ele está no outro dependente? Ele já estava lá. E se ele tiver que sair, vai ser no momento que Deus definir, não no momento que o ser humano quer. E não está atrapalhando em nada a nossa parceria, ele está em outro dependente. Está ruim? De forma alguma. Então, a gente está aqui com esse propósito de ajudar as pessoas, de fazer o bem, de ouvir, de ajudar mesmo. Então, vou passar para você. Eu vou mandar uma linda aí. Eu sou uma linda boa, e o que se adota, que é um exemplo de parlamentar. Eu só gostaria que, minha secretária, minha secretária, autoridade, minha esposa, meus filhos, minha mentinha, eu só gostaria de dizer para vocês, fazer uma corretação. Eu sou diretor de cultura da Câmara, sou diretor dos 17 governadores. Eu só comuniquei, por respeito ao governador Miguel Almeida, e foi quem me nomeou para esse cargo que eu estaria fazendo as atividades da equipe. Porque é importante que a cultura não tenha um engençamento político, que ela possa se desenvolver para onde for melhor. Eu queria aproveitar aqui esse momento e agradecer ao meu irmão Felício, superintendente de Cultura aqui da Secretaria de Cultura, a parceria que ele fez com a Defensão de Cultura. Essa parceria tem sido exemplar. Nós já fizemos... Esse aqui é o terceiro... É o terceiro movimento que nós fizemos. Fizemos um dia no início do Paulo de Samba, a noite trouxemos a dançarinha espanhola, e além da vereadora Lúcia de Jota, que é isso aqui dos públicos, que não tem oficialmente mandado um ofício para a Secretaria, que a Câmara estava de recesso parlamentar. Mas o evento tinha que acontecer. Eu agradeço a vocês e agradeço sobre a maneira, o bom senso e equilíbrio da diretora do Caritas, da Helena, que sobreentende, sobreentender exatamente o espírito que norteou esse evento hoje. E é de comemoração. Não é um evento político propriamente dito. É um evento de comemoração. E em nome da Diretoria de Cultura da Câmara, eu me sinto muito honrado por ser diretor da Câmara de Vereadores desse município. e ter a liberdade de poder atuar como eu tenho, inclusive fazendo tudo o que eu posso para ajudar a Secretaria de Cultura nesses últimos três meses. Eu quero agradecer a vocês e agradecer a vereadora Letícia Jota, que é uma vereadora de coração. Se eu não tivesse um compromisso comigo, com certeza eu seria Letícia Jota. Eu não tenho um pouco. Estou esperando. Estou esperando. Está certo. Agradeço muito a todos vocês. A minha Letícia é bem-vinda. Obrigada. Obrigada.